A gente até já tinha combinado que eu não atrapalharia sua vida se a gente terminasse Você também tinha me prometido que não ia dar moral pra aquele cara que ficava insistindo Olha aí, você andando de mão dada, desfilando logo com um cara que eu nunca gostei Olha só, usando vestido colado, decotado, tudo que eu nunca provei Tá bebendo demais, acho que assim cê tá mais feliz Tá sorrindo demais, levando a vida que sempre quis Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Melhora, supera, depois da meia noite acabou Olha aí, você andando de mão dada, desfilando logo com um cara que eu nunca gostei Olha só, usando vestido colado, decotado, tudo que eu nunca provei Tá bebendo demais, acho que assim cê tá mais feliz Tá sorrindo demais, levando a vida que sempre quis Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Melhora, supera, depois da meia noite acabou Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Bom saber que você gosta de aparecer, não pode ver o mês que fica boba, quer saber Fica aí com esse cara, perdi uma, mas ainda tem as outras Melhora, supera, depois da meia noite acabou A cinderela se toca, já era Cê nunca me enganou, sabia que cê era dessas